Atualmente o Brasil possui mais de 20 milhões de pessoas acima de 60 anos, o que representa 10% dos brasileiros. Em 2003 foi criado o Estatuto do Idoso, que prevê alguns direitos a essa população. O envelhecimento da sociedade faz com que seja necessária a criação de leis e de políticas públicas que garantam o maior envolvimento da família e do Estado nas questões que envolvem os idosos. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE no mês passado revelou que a média de vida dos brasileiros saltou de 71 anos em 2003 para mais de 74 anos em 2013. Hoje, 10% da população brasileira é formada por idosos, um total de 20 milhões de pessoas com mais de 60 anos. A legislação brasileira estabelece algumas diferenças em relação aos direitos dos idosos, nas áreas de saúde, transporte coletivo, lazer, cultura e esporte, trabalho e habitação. É no Lar dos Velhinhos Maria Madalena, localizado no Distrito Federal, que vivem 96 idosos, entre 60 e 95 anos. São várias as razões que fazem com que hoje eles vivam aqui e não com as famílias. Parte deles não tem contato com familiares. Outros vieram a pedido dos filhos, que vêm apenas para visitar. Eles desenvolvem várias atividades que vão desde a leitura à colheita na Horta do Lar. Essas atividades a gente proporciona para que cada um, com a sua individualidade, eles possam se sentir bem em estar executando atividades. Então a gente proporciona várias atividades, vários movimentos com eles, para que cada um tenha a sua participação. Para a psicóloga, o crescimento da expectativa de vida dos brasileiros é reflexo da criação de algumas políticas públicas voltadas para a população idosa. Eu acho que hoje as políticas públicas, elas poderiam se preocupar um pouquinho mais com os aspectos de prevenção. Porque a gente só se preocupa quando já está acontecendo. O envelhecimento, ele tem várias questões crônicas, o Paxon, o Alzheimer, processo demencial, processo depressivo. Então, se a gente cuidasse um pouquinho mais desses aspectos preventivos, antes desses idosos terem alguma característica, alguma doença dessas, eu acho que facilitaria muito o nosso trabalho, facilitaria muito a viver nessa etapa da vida. O repórter Gabriel Ciafrey conversou com o especialista em Direito da Família. O advogado Einstein Taquari fala sobre os direitos de quem já chegou à terceira idade. E é sobre as políticas públicas e também melhorias na qualidade de vida dos idosos que a gente conversa agora com o doutor Einstein Taquari, ele que é advogado especialista em Direito da Família. Doutor, o Estado é obrigado a melhorar a qualidade de vida dos idosos. Isso inclui asilos públicos e assistência social? Sim, o Estado tem essa obrigatoriedade. O Estatuto do Idoso, ele traz, na verdade, todos os requisitos e necessários a essa garantia de qualidade de vida do idoso. Porque nós estamos falando de um princípio constitucional, que é o princípio da dignidade à pessoa. Nós estamos falando de um direito à personalidade. Então, o idoso, ele tem como ser, como pessoa, o direito à saúde, à educação, à habitação, ao trabalho, ao lazer. Então, essas garantias mínimas que é dada à pessoa, ela é obrigatoriamente estendida ao idoso, facilitando a ele o acesso a elas. Então, o Estado deve desenvolver políticas públicas para facilitar ao idoso o acesso a essas coisas que são básicas, que na juventude a gente não se preocupa muito com elas. Mas, a partir do momento que a gente vai adquirindo uma certa idade, espero que todos nós chegamos a ser idoso, nós precisamos ter essa tranquilidade, essa garantia. E aquele que não tem recursos para isso, o Estado, por lei, se obrigou a mantê-lo. O que diz o Estatuto sobre a convivência familiar? A família é obrigada a dar condições dignas ao idoso? E qual a responsabilidade em caso de descumprimento? A família, e aí eu considero que antes do Estado, é a primeira responsável pelo cuidado com o idoso. E eu costumo dizer o seguinte, nós temos o Estatuto do Idoso, como temos uma lei que cuida da criança e do adolescente, porque, infelizmente, na nossa sociedade, nós desaprendemos a valorizar o idoso, desaprendemos a cuidar das crianças, porque tudo isso é um reflexo da educação que se aprende em casa. Então, se eu não ensino, se eu não dou amor, isso vai ter um reflexo. E a lei vem justamente para falar, para lembrar, para punir aqueles que, por desafeto, desamor, esquecem do seu pai, da sua mãe, do seu avô. É aquela coisa, um pai cria dez filhos, dez filhos não criam um pai. Então, nós precisamos restabelecer. Quando a família abandona o seu idoso, e ela, repito, é o primeiro agente a ter a obrigatoriedade desse cuidado, ela responde cível e criminalmente por isso. E as penas previstas no Estatuto, elas vão até, no máximo, quatro anos. São tratadas pela Lei nº 9.099, Juizados Especiais, Juizados Especial Criminal, num procedimento celere. Claro que nós temos outros crimes mais graves, não a própria violência física, ou até mesmo a morte, que aí nós teremos penas mais altas para esses crimes. Mas, repetindo a você, a família é o primeiro agente que deve cuidar do seu idoso. depois, na sua falta, e sim, o Estado. Doutor, o Estatuto prevê a inserção do idoso no mercado de trabalho? Sim. O Estatuto, ele tem nos seus dispositivos essa política pública de fazer com que o idoso retorne ao serviço, ao mercado de trabalho, se já aposentado, ou que ele comece a sua atividade profissional, dando a ele cursos, aprimorando, quer nas atividades governamentais ou não governamentais. No sentido de que ele possa, realmente, ocupar o seu espaço no mercado. E nós vimos uma situação bastante interessante. a dificuldade que tem hoje do idoso se aposentar. Porque ele, hoje, constitui uma fonte de renda familiar importante. Porque você não consegue pôr os seus filhos no mercado de trabalho, ganhando aquilo que é necessário para a sua mantença. E contam com a colaboração do idoso. Então, o Estado tem o dever de aprimorar, fazer cursos para inserção no mercado de trabalho. E, uma coisa que é bastante interessante, o Estatuto prevê isso, no caso de concurso público, havendo empate, se a pessoa que estiver concorrendo for o idoso, esse desempate será pela idade, favorecendo, no caso, o idoso. Para o idoso ter uma boa qualidade de vida, ele tem que ter saúde. O Estado tem que desenvolver políticas de prevenção, recuperação e promoção do idoso. E isso inclui também o SUS? Olha, sim. E você usou o verbo bem. Deve. Não pode. É uma obrigação do Estado promover políticas públicas no sentido de garantir a saúde do idoso. de forma preventiva, para que ele possa ir a um posto de saúde, para que ele mesmo que seja particular, e com o apoio, sim, do SUS. Com todas essas garantias necessárias a algum atendimento digno e que dê a ele um resultado positivo para que garanta a sua qualidade de vida. Então, muito obrigado pelas explicações, doutor. Por nada, estou à disposição. Quando precisar, estou sempre à ordem da TV Justiça. Obrigado. Voltamos ao estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.